Oh, mais amor! Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez Meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois mamou, adormeci e só acordei Com o barulho do seu carro Foi embora outra vez, como da última vez Matou sua vontade, abusando da sua ex Que sempre te atende nessas horas de carência E depois paga o preço, sofrendo as consequências Foi embora outra vez Matou sua vontade, abusando da sua ex Que sempre te atende nessas horas de carência E depois paga o preço, sofrendo as consequências De um amor mal resolvido Gostar de você é meu pior castigo Chega pra cá! Jorge Maté! Vem em mim, Jorge Maté! Vambora! E o chão cedês O moral de Rui Bahia O que foi? Tá batendo na minha porta Essa hora será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro E foi embora outra vez E foi embora outra vez Como na última vez Matou sua vontade, abusando do seu ex Que sempre te atende nessas horas de carência E depois paga o preço, sofrendo as consequências Foi embora outra vez Como na última vez Matou sua vontade, abusando do seu ex E sempre te atende nessas horas de carência E depois paga o preço, sofrendo as consequências Foi embora outra vez Matou sua vontade, abusando do seu ex Que sempre te atende nessas horas de carência E depois paga o preço, sofrendo as consequências De um amor mal resolvido Mostra de você, meu pior castigo Jorge Mateus! Simbal, simbal!